Apesar de Salvador ser uma das cidades com a maior população negra do Brasil e possuir mais de mil terreiros de candomblé, segundo o Centro de Estudos Afro-Orientais da Ufiba, situações como esta ainda são muito comuns. Só este ano, aqui na Bahia, 129 casos entre intolerância religiosa, racismo e correlatos foram registrados. O mais recente aconteceu aqui, na Casa de Oxumaré, na Federação, em que o muro do local foi pichado com frases do cristianismo. E o ato intolerante não é o primeiro caso registrado no centro. A Eke de Iraildes conta que um vídeo do Babalorixá do Terreiro foi utilizado indevidamente por uma igreja pentecostal. Foi quando a imagem do Babalorixá da Casa foi veiculada por uma igreja, por uma dessas, no canal de TV de uma dessas denominações de igrejas neopentecostais, no final de ano também, onde o Babapcê faz uma previsão, perguntado por uma TV, por uma TV aqui do Estado, e quando ele vai ser interrogado a respeito, para saber quem é o orixá que vai reger o ano, aquela coisa que acontece, que normalmente sempre somos procurados no final do ano, para que se forme, a utilização da imagem dele aparece, ele falando a respeito nessa rede de TV, aparece ele dizendo, o orixá falando a respeito, e aí chamam de marmotagem, coloca bem grande, assim, uma tarja, ficam dizendo que é marmotagem, que é marmoteiro. Situações como esta são relatadas com frequência para a coordenadora da Secretaria de Promoção da Igualdade Social, Nairobia Guiá. As vítimas são acolhidas e recebem apoio, tanto jurídico quanto psicológico. Então a gente, no caso, acompanha juridicamente o caso, faz todas as orientações, quando a demanda tem a ver também com a questão de acesso ao serviço social, a gente encaminha para o nosso parceiro, que a gente está em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e lá tem uma superintendência de ação social, SAIS, onde a gente encaminha todos os casos que têm demandas de ação social. Entre as vítimas, a esperança é que o respeito ao próximo seja, de fato, estabelecido entre as pessoas. Então vocês transformaram, pelo que eu entendi, o ato de ódio em amor. Exatamente, mas a intenção era essa. Transformar aquele momento, aquele momento de intolerância, de desrespeito, de desamor, em um ato de respeito, de amor, onde estivéssemos sempre mostrando que o que nos une, o que nos une é muito maior. Então nós estamos unidas, essas casas de candomblé estão unidas, nós estamos sempre. Aqueles que não puderam estar aqui, mandaram mensagens, fizeram, estavam na live dando apoio, mandaram mensagens em face, em outras redes sociais, por e-mail, ou ligaram. Então isso para a gente foi muito importante saber que estavam todas e todos aqui da religião do nosso lado, conversando e nos apoiando, entendendo o que é esse momento. Nunca se sentiu constrangida em algum ambiente por causa de sua cor? Já. Me conta um pouco dessa situação, como foi? Foi que eu postei uma foto e foi comentários nas redes sociais. Como é que você se sentiu? Ofendida. Todo mundo se sente que eu tenho minha cor. O que é que você desejaria para o futuro, assim, em relação a isso? Não só para você, mas para todos os negros. Que terminasse o racismo. Foi uma vez que eu estava com um amigo no shopping, aí a gente só estava só andando, aí o segurança começou a andar atrás da gente, como se a gente fosse pegar alguma coisa de alguém ou, tipo, roubar alguma coisa do lugar. O que é que você espera do futuro em relação ao racismo? Eu espero que isso acabe, né, porque é ruim para mim também, porque eu não quero ir para o lugar para as pessoas ficarem achando que eu vou roubar alguma coisa. Legenda Adriana Zanotto